Música Olá galera do primeiro ano do Colégio Jardim do Éden. Estamos aqui novamente agora para corrigir as atividades revisionais que nós passamos para vocês. São dez questões, nós vamos resolver algumas, as demais que a gente considera teórica e de respostas rápidas, nós colocaremos o gabarito. As outras que nós achamos que precisam de uma explicação, nós vamos começar agora, corrigindo para vocês. Vamos começar pela questão 3 da nossa atividade revisional. A questão 3, ela diz o seguinte, O gráfico abaixo representa o espaço S em função do tempo T, para o movimento de um ponto material. Assinale a alternativa que indica corretamente a velocidade do móvel. Vamos lá, questão 3, olha só. A questão 3, então, eu tenho um gráfico, tá certo? Esse gráfico é uma reta decrescente. Portanto, a minha velocidade tem que ser negativa. Se a gente estudou o movimento uniforme, tem que lembrar disso. Se a reta é decrescente, a velocidade é positiva. Se a reta é decrescente, a velocidade é o quê? Negativa. E esse aqui é aquele espaço-tempo, né? O gráfico do espaço-tempo. O tempo na horizontal, ok? E o espaço na vertical. Bom, o que vale aqui? Vale o seguinte, ele quer a velocidade. V, no movimento uniforme, é ΔS sobre ΔT. Esses dados aqui, você vai ler no gráfico. Suponha o seguinte, olha aqui. No tempo, no espaço 8, quanto tempo decorreu? Quanto tempo decorreu? Olha só, olhar o par ordenado. Só olhar o par ordenado. Para um tempo igual a 2, o espaço é 8. Ok? Para um tempo igual a 4, o espaço é 4. Então, olha só. O que é ΔS? É espaço final menos espaço inicial. Então, pega esses dois pares ordenados. Quem é o espaço final? O espaço final é 4. Tá? E o espaço inicial é 8. Por quê? Porque no tempo 2 segundos, ele estava em 8. E no tempo 4, ele estava em 4. Então, ele veio de 8 para 4. O espaço inicial é 8 e o espaço final é 4. Então, espaço final menos espaço inicial é 4 menos 8. E o tempo? Qual a variação de tempo, né? Nesses dois? É 4 menos 2, não é isso? 4 menos 2. Essa é a variação do tempo. 4 menos 2. 4 menos 2. Tempo final é 4 e tempo inicial é 2. Ok? Então, 4 menos 8, pessoal, dá menos 4. 4 menos 2 dá 2. Portanto, vai dar menos 2 metros por segundo. Resolvida, então, a questão 3. Muito simplesinho, só aplicar a formulinha. Ok? Vamos para a questão 4. Questão 4. Questão 4. Questão 4 diz o seguinte. Um móvel se desloca sobre uma reta conforme o diagrama a seguir. O instante que a posição do móvel é de 20 metros é. Bom, galera, então vamos lá. Vamos para a questão 4. Bom, na minha questão 4, vejam bem aqui o que está acontecendo. Olha só. Aqui está o meu tempo e aqui está o meu espaço. Ok? No eixo vertical. No eixo horizontal, o tempo. No eixo vertical, o espaço. Então, isso aqui é um movimento uniforme porque eu tenho uma reta. E essa reta representa, então, que eu tenho uma velocidade constante. Bacana? E ela é positiva porque a minha reta é crescente. Veja bem. No tempo P igual a zero, o meu espaço inicial é 30. No tempo igual a 2, o meu espaço final é menos 20. Então, no tempo igual a zero é menos 30 e no tempo igual a 2 segundos é menos 20. Então, o móvel saiu do 30 para o menos 20. Dá para saber qual é a velocidade? Sim, eu consigo saber a velocidade desse móvel. Através dessa formulinha aqui. S é igual a S zero mais VT. Bom, o S final, eu tenho, olha só. O S final é menos 20, né? Nesse intervalinho aqui, menos 20. Então, eu coloco aqui menos 20. E o S inicial? Menos 30. Menos 30. Mais a velocidade que eu quero saber, vezes o tempo. O tempo, pessoal, é 2 segundos. 2 segundos. Portanto, dá para eu descobrir a velocidade desse móvel, tá? Olhando aqui o gráfico. Se eu descobrir a velocidade desse móvel, eu consigo calcular qual o espaço dele, qual o tempo que ele vai estar em qualquer lugar. Ok? Vamos lá, olha só. Menos 20 mais 30 é igual. 2 está multiplicando, passa o quê? Dividindo sobre 2. Isso vai me dar quem? A velocidade. Isso vai me dar a velocidade. Portanto, a velocidade aqui, pessoal, a velocidade aqui vai ser... Menos 20 mais 30 vai dar 10 por 2, vai dar 5 metros por segundo. 5 metros por segundo. Bom, ele quer saber... A pergunta dele é a seguinte. O instante em que a posição do móvel é de 20 metros. O instante em que a posição do móvel é de 20 metros. Quem vai ser o espaço final? 20. 20. Então vai ficar 20 igual... Espaço inicial, menos 30, mais a velocidade que é 5, vezes o T. Daqui eu vou tirar o T, hein, galera? Olha só. Menos 30 mais 20 dá 50. Então vai ficar assim, ó. 50. Menos 30... Ok, questão 6. Suponha que Cebolinha, para vencer a distância que o separa da outra margem e livrar-se da Ilha da Mônica, tenha conseguido que a sua velocidade de lançamento, de valor 10 metros por segundo, fizesse com a horizontal um ângulo A, cujo seno de A é 0,6 e cosseno de A é 0,8, Desprezando-se a resistência do ar, o intervalo de tempo decorrido, entre o instante que Cebolinha salta e o instante em que atinge o alcance máximo do outro lado, E. Bom, galera, então olha só. O meu esquema é o seguinte. O Cebolinha está numa margem e consegue pular para a outra margem, impulsionando o seu movimento a uma velocidade inicial de 10 metros por segundo, a velocidade de lançamento. Suponha que ele consiga fazer, com esse salto, uma inclinação com a horizontal, A, e o seno do ângulo A é 0,6 e o cosseno do ângulo A é 0,8. O problema quer saber o seguinte. Ao sair de uma margem e chegar na outra margem, qual foi o tempo que o Cebolinha gastou para chegar do outro lado? Ele quer saber o tempo. Essa é a pergunta. Qual o tempo que ele leva para chegar do outro lado, no pulo? Bom, a gente sabe o seguinte. Lembrando o seguinte. Que essa velocidade no lançamento oblíquo pode ser decomposta em duas partes. Uma na horizontal e outra o quê? Na vertical. Essa aqui eu chamo de Vx. E essa aqui eu chamo de Vx. E a gente lembra também o seguinte. O movimento na horizontal é um movimento uniforme. Portanto, a minha velocidade Vx sempre é o quê? Constante. E o movimento na vertical é um movimento uniformemente variado. Portanto, a velocidade varia. Agora, veja só bem. Veja bem. Se eu fizer uma análise na vertical, o que vai acontecer com essa velocidade? Ela vai começar com o valor da componente inicial dela, que será Vy igual a V seno de alfa. Está ok ou não? Bom, ela começa o movimento como V seno de alfa. E aí, na vertical, ela vai subindo, vai subindo. Mas ela está submetida à ação da gravidade. Portanto, ela vai sofrendo uma desaceleração. Até atingir a altura máxima dela. Atingir a altura máxima dela, lá a velocidade Vy será zero. Será que eu consigo calcular o tempo com isso? Será que eu consigo calcular o tempo de chegada até lá em cima? Sim, olha só. Eu vou utilizar V é igual a V zero mais AT. Meu V final vai ser zero. O meu V zero é a componente Y de partida. V seno de alfa. O meu A é a aceleração da gravidade no sentido contrário. Daqui eu tiro o meu tempo. Está ok? Então, vamos lá. Olha só. Isto é, que tempo que é esse? É o tempo que o cebolinha leva para atingir a altura máxima do seu movimento. Está ok ou não? Então, olha só. V será zero. Porque quando ele chega lá em cima, ele zera a velocidade. Depois começa a descer sobre a ação da gravidade. Igual a V zero. V zero é V seno de teta. V seno de A. Desculpa. Seno de A. V seno de A. Aqui é A, né? Seno de A. V seno de A. Mais. Só que esse mais aqui vai ser menos, porque é a aceleração da gravidade. Menos 10, que é a aceleração da gravidade, vezes o tempo. Pronto. Esse V é 10 e o seno de A eu tenho, é 0,6. Então, vai vir para cá negativo. Vai ficar menos V, que é 10, vezes o seno de A, que é 0,6, sobre a aceleração. É a aceleração da gravidade. Negativo. Vem para cá, menos 10. Está multiplicando, passa para cá, dividindo. Isso é igual ao tempo. Portanto, o meu tempo será igual. Bom, esse 10, com esse 10, corta, né? Fica positivo. O meu tempo é de 0,6 segundos. 0,6 segundos. O que é isso? 0,6 segundos é o tempo que o cebolinha demora para chegar lá em cima. Ok? Agora, isso corresponde, na horizontal, à metade do caminho. Se ele leva 0,6 para chegar na metade do caminho, quando ele começar a descer para chegar na outra margem, ele vai levar mais 0,6. Portanto, o tempo total, o tempo total para chegar na outra margem, é 2 vezes 0,6. O tempo será igual a 2 vezes 0,6, o que é 1,2 segundos. Ok? É resolvido essa questãozinha aí, a questão 6. Bacana? Então, vamos lá, galera. Questão 7. Vamos lá. O salto que conferiu a medalha de ouro a uma atleta brasileira na Olimpíada de 2008, está representado no esquema ao lado, reconstruindo a partir de fotografias múltiplas. Nessa representação, está indicada também, em linha tracejada, a trajetória do centro de massa da atleta. Utilizando a escala estabelecida pelo comprimento do salto, de 7,04 metros, é possível estimar que o centro de massa da atleta atingiu uma altura máxima de 1,25 metros, acima de sua altura inicial. É que isso ocorreu a uma distância de 3 metros da horizontal. Bom, galera, então vamos lá. Olha só, conforme o nosso problema, é o seguinte. Fazendo um resumo do salto, eu tenho o seguinte esquema. A atleta saltou, e o salto dela, a distância total na horizontal, é 7,04 metros. A altura máxima que ela atingiu foi de 1,25 metros. Então, essa é a altura. Vou colocar aqui um esqueminha, que é a altura H máximo 1,25 metros. Ok? E aqui também é metros. Pronto. Só que essa altura máxima ocorreu quando ela tinha percorrido na horizontal 3 metros. Ok? Então, a pergunta é a seguinte. Qual foi o tempo que ela levou para atingir a altura máxima? Tá? Bom, pessoal, é o seguinte. Quando ela salta, ela sai com uma velocidade V. Né? Ela sai com uma velocidade V inicial. A gente sabe disso. Uma velocidade V. E essa velocidade V, se eu analisar o movimento na vertical, ela seria a componente V seno... V seno de teta. Né? Essa aqui seria V seno de teta. V seno de teta. Então, V é a minha velocidade inicial. E aqui seria Vy. E aqui seria Vx. Ok? Isso é um lançamento oblíquo. Tá ok? Bom, o meu Vy... O meu Vy... Ele é dado pelo seguinte. Vy é igual a V seno de alfa. Bom, qual é o tempo que ela atinge a altura máxima? Pessoal, é o seguinte. Quando ela sai, quando ela pula, a minha componente inicial da velocidade na vertical é V seno de alfa. É V seno de alfa. Tá ok? Quando ela atinge a altura máxima, ela vai ser zero. Por quê? Porque a minha atleta na vertical está submetida à ação da gravidade, que é pra baixo. Que vai desacelerar a sua subida. De tal modo que quando ela sai, ela sai com V seno de teta. Que é a componente Y da velocidade de lançamento. Tá ok? Quando ela chega na altura máxima, ela zera essa velocidade. Tá ok? E a altura máxima foi dado. É 1,25 metros. Qual o tempo que leva, então, pra chegar na altura máxima? Olha, pessoal. Na vertical eu tenho um movimento uniformemente variado. Então eu posso utilizar esta equação aqui. V ao quadrado é igual a V zero ao quadrado mais duas vezes A delta S. O delta S, na verdade, vai ser, como o movimento era vertical, vai ser a minha altura. Máxima. Então eu já vou substituir isso aqui pela altura máxima. Isso aqui será o H máximo. Ok? H máximo. Bom, quem vai ser V zero? Quem vai ser o V final? Lá em cima o V final é zero. Então, no lugar de V, ali, V ao quadrado, eu vou colocar zero, é igual... Quem é o V zero ao quadrado? O V zero ao quadrado é a componente vertical da velocidade, que é a velocidade inicial do movimento vertical, que é V seno de alfa. V seno de alfa. V seno de alfa. Alfa é a inclinação aqui desse lançamento. Isto ao quadrado, né? Então isso aqui é zero ao quadrado, V seno de alfa ao quadrado, mais duas vezes A. O A é a aceleração da gravidade, que é o contrário. Então ele está fazendo uma desaceleração. Então eu tenho que colocar o sinal negativo. Vai ficar menos 2 vezes 10, vezes a variação da altura. A altura é 1,25. 1,25. Ok? Bom, daqui eu tiro, pessoal, que o V seno de... O V seno de alfa. V seno de alfa ao quadrado, que é o Vy. V seno de alfa ao quadrado. Aqui eu tiro que V seno de alfa ao quadrado. Vem para cá negativo, né? Isso aqui vem para cá, é positivo, vem para cá negativo. Ok? Então eu vou ficar assim, com menos V seno de alfa ao quadrado. Menos V seno de alfa. É igual a menos... É igual a menos... Bom, quanto é que dá? 2 vezes 10 dá 20. Vezes 1,25 dá 25. Então isso aqui é o quadrado. É igual a menos 25. Bom, menos com menos, galera, mais, né? Cortou. Portanto, V seno de alfa... V seno de alfa é igual a raiz de 25. Que é quanto? 5 metros por segundo. Ok? Em que tempo isso acontece? Essa é a pergunta, né? Em que tempo isso acontece? Eu já sei que a minha velocidade de partida, da componente vertical, é 5 metros por segundo. Então agora eu posso usar o seguinte, olha só. Então, V é igual a V zero mais a T. Quem é o V? O V lá em cima é zero. Ok. Quem é o V zero? É 5 metros. 5. Mais o A, menos 10 T. Portanto, eu consigo descobrir que agora, que o meu T é igual a menos 5 sobre menos 10. Que dá 0,5 segundos. Então pronto. Letra A está resolvida. Letra A. Ok? Pronto. Qual é a minha velocidade agora na horizontal? Gente, na horizontal a minha velocidade é constante. Portanto, eu posso escrever o seguinte. Vx. Vx. Ela é constante. Ok? A minha Vx vai ser delta S sobre delta T. Delta S sobre delta T. Bom, nesse trechinho aqui, olha só. Eu posso calcular aqui. O delta S é 3. O delta T é 0,5. Portanto, 3 dividido por meio vai dar 6. 6 metros por segundo. Então, essa é a letra B. Essa é a letra A e essa é a letra B. Então vamos colocar aqui. Vamos fazer uma separação. Letra A. Ok? Letra A. E a letra B. Letra B acaba aqui. Agora, a outra pergunta que ele faz é a seguinte. Letra C. O intervalo de tempo T2 entre o instante em que o atleta atingiu sua altura máxima é o instante final do salto. Bom, quando ele está na altura máxima, ele vai cair. Na horizontal, ele tem 7,04, para percorrer, menos 3. Ok? Menos 3. Como a velocidade eu conheço na horizontal, ela é 6 metros por segundo, eu posso calcular o restante do movimento, o restante do tempo do movimento, da seguinte maneira. T é igual a delta S sobre delta V. Delta S sobre delta V. Sobre V. Sobre V. Delta S sobre V. O tempo de queda, então, será... Quem é o delta S? O delta S é o que falta para completar o movimento. Ele está lá em cima. Então, na horizontal, é 7,04 menos 3. Então, 7,04 menos 3. Tudo isso sobre a velocidade. A velocidade na horizontal, ela é constante. Eu descobri ela 6 metros por segundo, dividido por 6. Então, vamos fazer essa conta aqui. Se eu fizer essa conta aqui, eu vou obter 0,62 segundos. 0,67 segundos. Então, está aqui a solução da letra C. Então, um probleminha muito bacana. A letra A vai dar 0 segundos. A letra B dá 6 metros por segundo. E a letra C, 0,67 segundos. Resolvida a questão 7. E aí, vamos lá. E aí, vamos. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto